Olá, eu sou a Rafaela Borges, colunista do UOL Carros, e eu estou aqui com o Ricardo Gondo, presidente da Renault no Brasil. A gente vai conversar sobre Cardian, sobre novo ciclo de investimentos, sobre carros do futuro também. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Rafa, um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pela presença. Vamos falar de Cardian para começar. Ele tem a nova plataforma, que é chamada RGMP, certo? Isso é uma plataforma global do grupo Renault. E essa plataforma foi desenvolvida onde? Bom, é uma plataforma que foi desenvolvida pela nossa equipe de engenharia. Então, no Brasil, nós temos um centro de engenharia que tem 700 engenheiros, mas é claro que tudo isso em colaboração com a nossa engenharia lá na França. E é uma plataforma modular. A quantos produtos ela vai dar origem mundialmente e no Brasil? Bom, os investimentos que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Então, uma nova plataforma, é um novo motor e um novo carro, que é o Cardian, né? O mais importante, acho que para nós, no Brasil, é ter uma plataforma moderna. Uma plataforma que é bastante flexível. Então, é uma plataforma que permite ter carros entre 4 e 5 metros, com entre-eixos de 2,6 a 3 metros. Então, permite ter carros do segmento B até carros do segmento C. E um exemplo, Cardian, é um carro do segmento B, SUV compacto. Mas essa plataforma permite também até uma picape, como vocês viram, o conceito Niágara, que é uma picape grande, 4x4. Então, é uma plataforma bastante flexível e, além disso, permite ter multimotorizações. Então, veículos com motores ICE, de combustão interna, mas também motores híbridos. Mas tem um número de produtos definidos para esse ciclo de investimentos, feitos sobre a plataforma, para serem lançados no mercado brasileiro, produzidos no Paraná? Bom, o que nós já anunciamos. Então, o Cardian, que nós estamos lançando hoje, mas em dezembro, quando nós comemoramos 25 anos de fábrica aqui no Brasil, dezembro do ano passado, nós anunciamos um novo investimento, mais 2 bilhões de reais, que vai dar origem a um novo SUV do segmento C. Então, o que eu posso dizer é que, por enquanto, essa plataforma, aqui no Brasil, ela está dando origem a dois veículos. O Cardian e o SUV do segmento C, para posicionar o pessoal que está assistindo a gente agora. Segmento C, quais são os atuais representantes? Ele vem para concorrer com quem? O segmento C é SUV no Brasil. Hoje, os carros mais conhecidos, acho que é o Jeep, a Compass da Jeep, junto com o Corolla Cross e Volkswagen Taos, acho que são os três principais carros nesse segmento. Segmento muito badalado, né? Então, a Renault vai entrar nessa briga agora com o Compass, Corolla Cross e Taos. É, isso faz parte da nossa estratégia de você entrar em novos mercados, em novos segmentos. É um segmento onde hoje nós não estamos presentes. Então, significa você ganhar novos clientes, você ter maior cobertura do mercado aqui no Brasil. Niágara, que é o conceito que vocês apresentaram no ano passado, durante a apresentação mundial do Cardi no Rio de Janeiro, certo? E é a sucessora da Oroch? Então, Niágara é um projeto que ainda está sendo estudado, né? Você sabe que, acho que nas montadoras e na Renault não é diferente, o que a gente mais faz é analisar, estudar novos projetos, né? Então, é um projeto ainda, está em estudo, mas a Oroch tem uma longa vida ainda aqui no Brasil, né? Recentemente, nós fizemos uma fase 2 da Oroch, nós colocamos um novo motor 1.3 turbo, então, é um carro que a gente recém fez uma renovação. Por falar nos carros da gama atual, o ano passado saiu de linha o Captur, certo? O Sandero ficou apenas na versão Stepway, então, a gente tem o Kwid, que é outra plataforma. Mas o que acontece, por exemplo, com o Duster? A gente pode esperar uma próxima geração para o Duster ou não? Olha, o Duster, acho que tem uma longa história de sucesso aqui no Brasil, né? Quando nós lançamos Duster, tinha somente um competidor no mercado, a gente entrou nesse mercado, acho que tem uma grande história de sucesso comercial nos últimos anos aqui no Brasil. Fizemos uma renovação também recente, lançamos o novo motor 1.3 turbo. Sim, acho que o segmento B SUV, onde está o Duster, é um segmento que é o mercado onde mais cresce, tá certo? Quando você olha o mercado de SUVs no Brasil, 10, 15 anos atrás e hoje, você vê um crescimento forte do mercado de SUVs e, principalmente, ele cresce onde? No segmento B, que são os carros compactos, né? Então, é claro que Renault, como uma marca generalista, a gente tem que ter uma presença nesse segmento. Então, hoje, a gente está cobrindo esse mercado com a chegada do Cardian, que a gente chama do BSUV compacto e com o Duster na parte um pouco mais em cima desse mercado. Para o pessoal entender a história do BSUV compacto e o BSUV, o Cardian concorre com? Essa parte do que a gente chama de BSUV compacto, o Cardian, Pulse e Nivus. E depois você tem a parte mais média para cima, onde você começa a ter carros como Renegade, como Duster, como T-Cross, que é o segmento BSUV, eu diria, mais clássico. Gondo, eletrificação no Brasil. Essa plataforma está pronta para receber modelos eletrificados, certo? Sim, essa plataforma, sim, está preparada para isso. Híbridos? Sim, e elétricos, 100% elétricos, também é possível? Não, aí é uma outra plataforma só para veículos 100% elétricos, uma plataforma também global da Renault, desenvolvida só para isso. Então, quando a Renault vai lançar o seu primeiro modelo híbrido flex? Olha, a gente está trabalhando no projeto, mas hoje não tenho muito mais informações que eu possa dar. Mas a gente está trabalhando, o que a gente olha, quando a gente está trabalhando nos projetos, né? Olha, o mercado, para onde vai, e aí você faz toda a análise de temas regulatórios, demandas cliente e tudo mais, né? Então, o que a gente está vendo aqui, o futuro são os veículos elétricos, ok? Isso por vários temas, quando você olha o que está acontecendo na China, nos Estados Unidos e na Europa, principalmente, que a gente acompanha muito de perto. Então, o tema é o futuro é quando? Amanhã ou daqui a 20 anos, ok? A transição na Europa está sendo feita em vários anos. Os primeiros veículos elétricos começaram a ser vendidos na Europa em 2012. A transição vai até 2035, né? Por um tema regulatório. O ano passado, 2023, metade das vendas na Europa ainda foram com motor a combustão interna. A outra metade, 35% híbridos, 33% híbridos, 17% e 18%, 100% elétricos, os BIVs. Ok? Então, no Brasil, a nossa visão também é essa. Olha, vai acontecer, mas é uma transição bastante longa, vai demorar muitos anos, por vários fatores, ok? E a transição no Brasil vai acontecer, a gente acredita, através de motores híbridos flex. Ok? Então, tendo essa visão, considerando vários temas na equação, a gente tem que trabalhar e tem que ter uma oferta de híbrido flex no Brasil nos próximos anos. Certo, e vocês já estão trabalhando? Sim. Estreia no Cardian? A gente pode ter um Cardian híbrido flex ou isso ainda não está definido? Não, isso ainda não está definido. E nem a data que vai ter o produto híbrido flex? Não. Produção de carro elétrico no Brasil, você acredita nessa ideia ou acha que fica uma coisa mais de importação mesmo? Como vocês já trabalham, no caso, com dois modelos, o Megane e a Tec e o Kuid? Eu acho que o tema da fabricação local tem vários elementos também nessa equação, tá certo? Mas o principal é, primeiro, tem que ter demanda de mercado, tem que ter escala. E tudo isso faz com que, você aumentando a escala, acelerando a venda e a demanda de elétricos, você consegue ter uma equação econômica que feche. Além disso, eu falo como Renault, mas também tudo tem que fechar também com os nossos fornecedores, a equação econômica. A escala é importante para isso. Então, acho que a transição é um período importante para você poder ter escala para, no futuro, você ir em direção ao veículo elétrico. Agora, o tema que eu acho que tem, talvez, uma certa confusão é que as pessoas dizem, ah, é o elétrico, é ou o híbrido, ou alguma... Não, não é. Por um período longo, nós vamos ter várias tecnologias convivendo ao mesmo tempo. E é isso que a gente está vendo em várias partes do mundo, tá certo? Como eu acabei de falar na Europa. Então, no Brasil vai ser igual, nós vamos ter um período que ainda vai ter motores térmicos, híbridos, vai ter os modelos que vão mais rápido em direção dos elétricos. E, além disso, o que a gente não pode esquecer, isso em cada país, é o poder de compra da população. Olha, qual o poder de compra da população em certa parte do mundo é diferente do Brasil. E isso também impacta a aceleração com que isso vai em direção aos elétricos, primeiro. Segundo, isso depende também muito da estrutura do mercado. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do carro que é o Kwid, que é um carro importante na nossa gama. O Kwid é um carro compacto, urbano. Um carro leve, que utiliza um motor muito moderno em termos de tecnologia, um motor também em bloco de alumínio, um motor leve e eficiente. O Kwid, ele emite 84 gramas de CO2 por quilômetro. Isso é muito menos do que muitos carros híbridos. Por quê? Porque, normalmente, os híbridos, eles estão em carros maiores, são carros mais pesados, com motores maiores. Certo. Então, isso tudo é uma boa discussão que a gente está tendo. Por quê? Porque você tem que considerar o poder de compra da população, você tem que considerar também que tem carros como o Kwid, que do ponto de vista de emissões e eficiência energética, é muito bom. Para fechar o tema Kwid, vocês vão divulgar a expectativa de vendas do produto para a gente saber, assim, o que a Renault pretende com ele? Vai ser o Renault mais vendido? Não vai? Ficaria abaixo do Dancer, acima do Dancer? Em vendas, isso, eu digo. É o número que vocês abrem? A gente não comunica o volume de vendas de nenhum modelo, ok? Nem quando a gente lança, nem ao longo dos anos. Mas o mais importante é que Cardian joga um papel importante na nossa gama de produtos. Por quê? Porque hoje ele está entrando num subsegmento onde a Renault não tem uma oferta. Ou seja, não está canibalizando nenhum carro que eu tenho na nossa gama. Todas as vendas de Cardian, para mim, são novos clientes, são vendas adicionais que vai me dar volume adicional, que vai dar mais participação de mercado. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que Cardian também tem um papel importante, porque é o primeiro carro produzido no Brasil da fase Renovation. É o primeiro carro que tem o que nós decidimos, que é o DNA da Renault. Seja no design externo, seja no interno do carro, mas também em tudo que é tecnologia. Quando a gente fala, olha, dos 13 ADAS, que são sistemas e equipamentos de ajuda à condução, isso está ligado à nossa estratégia de marca Renault. Então, Cardian tem um papel importante também na percepção do cliente em relação à marca aqui no Brasil. Você agora convencendo quem está assistindo a comprar o Cardian, você diria assim em poucas palavras, qual que é o grande diferencial desse carro em relação aos outros dois já existentes no mercado do mesmo segmento, que são o Nivus e o Pulse? Eu acho que o carro você compra pelo, se você gosta, pelo design externo, se chama a atenção. Então, eu acho que o Cardian tem elementos no design externo bastante fortes, é um carro com bastante caráter, internamente é um carro que é muito, muito bom, confortável, mas o ponto mais importante é o prazer em dirigir. É um carro bastante equilibrado, é um carro com um motor de 125 cavalos, com maior torque desse subsegmento, 220 Nm. Então, tudo isso significa o quê? Prazer ao dirigir e economia de combustível. Ele é o carro mais econômico nesse subsegmento, sem dúvida nenhuma. Então, é isso que a gente buscou e a gente buscou isso como? Olhando a demanda de clientes, é um perfil de cliente que faz muito uso urbano. E hoje a gente sabe que o tema da economia é bastante importante. Então, é o carro que tem torque, é um carro econômico e que dá agilidade no uso urbano. Então, as pessoas, isso a gente falou muito no treinamento com os nossos vendedores, é um carro que, além de ser bonito externamente e internamente, com várias ajudas à condução, é um carro que você tem que dirigir. Porque a hora que ele dirige com esse motor, com esse conjunto câmbio-motor, a pessoa vai sentir esse equilíbrio e agilidade na cidade. Foi bom ter falado de consumo, porque tem uma coisa que chamou a atenção ali durante a apresentação, que foi o consumo, cidade, estrada. A gente vê que o carro tem um destaque de consumo na cidade, né? Que os números do Inmetro mostram que ele foi melhor do que a concorrência, mas quando a gente vai para a estrada, não. E aí tem um outro ponto. O consumo na estrada dele é muito próximo do consumo na cidade. Vocês devem já ter observado isso. Existe uma razão para isso? Para ter um consumo tão próximo que ele se destaca tanto na cidade, mas na estrada nem tanto, eu digo, na comparação com a concorrência. Isso faz parte exatamente quando a gente começa a entender a demanda e o perfil do cliente que a gente está buscando no cardio, que é um carro urbano e que a maior parte do uso é na cidade. Então, a gente privilegiou na calibração do motor o consumo no uso urbano. Certo. Então, foi uma escolha da Renault mesmo. Foi uma escolha. Sim, a gente vai fazendo. Ao longo do projeto, você faz várias escolhas, seja na calibração do motor, mas também escolhas em termos de equipamentos. Então, por quê? Porque se você constrói um carro, talvez, perfeito, e você inclui tudo isso do ponto de vista de custo e competitividade no mercado, ele talvez não seja competitivo. Certo. Então, você vai fazendo escolhas em função disso, das pesquisas, das informações que você tem de mercado. O novo carro deão nas lojas no dia? Os carros começam a ser entregues. A data é dia 22 de março. 22 de março, que é a entrega dos modelos de pré-venda, certo? Preço de pré-venda é mantido? Preço de pré-venda, sim, vai ser mantido. Partindo agora para um outro tema que eu acho bem importante. No ano passado, os executivos da Renault Mundial vieram para o Brasil para o lançamento do Cardia. O Fabrício Camboliv, que é o CEO Mundial, a gente conversou também com o pessoal do marketing. E um tema que chamou bastante a atenção, que é a Renault saindo de segmentos que não sejam picape e SUV. Além disso, o Camboliv falou durante a entrevista que a gente fez com ele sobre o desaparecimento, até por questões aerodinâmicas, do segmento de sedãs. E a Renault no Brasil tem uma história incrível com o sedãs. O Megane, que fez muito sucesso. O Clio Sedan, o próprio Logan, que agora deixou de ser oferecido, mas foi um carro que trouxe no segmento do acesso, do baixo custo no Brasil. Então, não teremos mais no Brasil também, não há possibilidade de se desenvolver daqui em diante. Um, três volumes novamente, é um capítulo encerrado na história da Renault no Brasil, também o do sedã. Bom, hoje na nossa gama de produtos, nós seguimos vendendo Logan. O Logan ainda tem? O Logan é vendido. Eu achei que ele tivesse saído também. Sim, o Logan é um caso que hoje nós não vendemos mais para cliente particular. Mas é um carro que a gente vende muito para cliente frotista. Ok? Por quê? Porque é um carro robusto, um carro confiável, de manutenção barata. Os clientes conhecem. Então, por exemplo, empresas de farmacêuticas, que precisam de porta-mala e fechado. São clientes que compram sedãs médios. E Logan é um carro bastante adaptado para esse tipo de cliente. Além disso, motoristas de aplicativo. Logan é um carro que se adapta bem. Tem bom espaço interno, tem bom porta-mala, mecânica simples e também é um carro de manutenção barata. Então, a gente continua a vender esse carro para esse tipo de cliente e continua sendo vendido através de venda direta. Ok? Agora, quando você olha historicamente o mercado de sedãs no Brasil, se você pega dados históricos de 20 anos atrás, 15, 10, 5 anos, o mercado de sedãs ao longo dos últimos anos está diminuindo. No segmento B, hoje você já tem pouca oferta, mas por quê? Porque tem pouca demanda. No segmento C, também, é um segmento que também não está crescendo. Então, acho que isso também é um tema que a gente toma em conta. A tendência de mercado, a demanda do consumidor. Então, quando você coloca essas análises e você projeta os próximos 5, 10, 15 anos, é assim que a gente trabalha para definir volumes, por exemplo, quando a gente está fazendo uma avaliação, uma análise econômica de um projeto. Então, sem sedãs. Hoje não está previsto ter um novo sedã no Brasil. Então, teremos na Renault, porque tem os hatches, o Stepway é um hatch um pouco mais alto, e o Kwid é um hatch, mas vocês chamam de SUV. Só SUVs e bicapes, então a gente pode esperar daqui em diante. Acho que o nosso line-up hoje, a gente vai continuar, eu diria, forte, onde nós temos uma boa presença. Então, Kwid, acho que a Renault tem um bom volume de vendas nesse segmento de entrada e que é importante em função do mercado brasileiro. Além disso, a gente está com o Stepway, agora a Cardian, a gente segue com o Duster, a gente tem Oroch. E a gente não pode esquecer do Master, que é um sucesso de vendas desde o lançamento, que é produzido aqui no Brasil, no complexo industrial Ayrton Senna, e que o Master tem mais de 50% de participação no segmento de furgões médios aqui no Brasil. Kwid, é o Renault mais vendido hoje. A gente tem a versão elétrica do Kwid. Isso. Aí veio a história do preço, que houve um reposicionamento de preço, mas em um local estava um preço, acho que no site comercial da Renault estava um preço. Ele, de fato, está sendo vendido por 100 mil reais, é isso? O Kwid elétrico? Isso, o preço agora é R$ 99,990. Esse é o preço de venda do Kwid e Tech aqui no Brasil. Não é promoção, é preço mesmo, é reposicionamento de preço do produto. Não, por enquanto é um bônus, o preço de lista está com R$ 123.790, então está sendo bonificado e o preço cliente R$ 99,990. Ah, é um bônus, então, por um período determinado, mas de todo modo o preço reduziu também, porque ele foi lançado a R$ 150, não foi? R$ 149,900. O R$ 123, então é o preço dele. E com o bônus que a gente está agora na ação comercial, o preço final cliente R$ 99,990. Essa mudança foi por causa da BYD, do Mini Dolphin? Eu acho que não tem, não é exatamente por um carro, ok? A gente e todo mundo, quando você está vendendo qualquer produto, você está acompanhando o que está acontecendo no mercado, e você tem que posicionar teu carro de forma competitiva no mercado. Então, é isso, a gente está em todos os modelos, todos os meses, a gente analisa o posicionamento que a gente tem no mercado, em função disso a gente decide o que a gente vai fazer de bonificação nos meses seguintes. E sobre o aumento do imposto, porque ele vem da China, esse Cuid, esperaria que houvesse um impacto de aumento no preço dele, aí diminuiu, vocês estão absorvendo esse aumento, que agora acho que para o elétrico está em 10%, não é isso? O imposto de importação dos elétricos, acho que independente do país, tem um aumento a partir desse ano, a cada seis meses. Então, por outro lado, a Renault, como a gente já estava vendendo carros elétricos no Brasil, em 2024, eu tenho uma pequena cota. Então, eu tenho cotas para poder importar ainda, sem ter o impacto do imposto. A cota que você tem como fabricante, certo? Não, porque essa cota é definida, tem um valor total para toda a indústria. E por montadora, ela é definida em função das vendas que você fez no ano anterior. Aí você tem uma cota de importados sem excedência do imposto. Independentemente de ser elétrico ou qualquer outro segmento. Para os elétricos. Para os elétricos. Então, essa cota nos permitiu continuar trazendo os Cuids elétricos sem pagar o imposto. E você consegue trazer com a cota o ano todo o Cuid elétrico sem pagar o imposto ou não? Sim, para esse volume que a gente está vendendo agora, em torno de 200 carros por mês, depois que a gente consegue trazer. Consegue trazer o ano todo o Cuid sem imposto. Na verdade, a gente já trouxe, né? Porque Cuid, como ele vem importado, a gente traz por lotes. Então, eu tinha carros que eu tinha integrado já no ano passado e agora teve um lote que a gente integrou no início desse ano. Então, os carros estão aqui e a gente está vendendo mês a mês. Qual o impacto da chegada de BYD e GWM? Não vou nem dizer da indústria, mas no seu caso especial, para a Renault. Eu acho que são novos competidores. Se você olha na história da indústria, tem um certo momento que as marcas japonesas chegaram nos Estados Unidos, na Europa e chegaram aqui no Brasil. Depois vieram marcas coreanas, Estados Unidos, Europa e aqui no Brasil não foi diferente. Chegaram depois da Renault. E agora estão chegando as marcas chinesas. E está acontecendo no Brasil, mas está acontecendo a mesma coisa de marcas chinesas também chegando na Europa, por exemplo. Então, acho que é um movimento que faz parte da competição, faz parte da indústria. Por outro lado, eu acho que na Renault, se eu olho o meu line-up atual, eu tenho pouco impacto. Por quê? Porque eles estão numa faixa de preços muito maior do que os carros que nós vendemos aqui no Brasil. Não, a gente está vendendo Kwid, a gente está vendendo Kardian, a gente está vendendo Duster, Oroch, e eles estão numa faixa de preço muito acima. Então, eu diria que no curto prazo, o impacto para a Renault ainda é pequeno. Então, muito obrigada, Ricardo, pela participação aqui e até a próxima. Muito obrigado, Rafa.